Fala-se hoje muito na autodeterminação dos povos, como corolário do direito natural dos agregados humanos, dirigirem por si os seus próprios destinos. Fora da afirmação solena de princípios, tanto em moda no fecho das conferências internacionais, aquela invocação aparece nos feitos à maior parte das vezes, ao sabor de intuitos políticos ou necessidades de ocasião, e, portanto, sem rigor correspondente à transcendente dificuldade do assunto. O nosso exemplo pode talvez ilustrar esta. Em virtude da orientação que tomaram o nosso desenvolvimento e agência no mundo, adveio que a nação portuguesa se formou, complexa na sua estrutura, dispersa nos seus territórios, diversificada nos povos que a constituem, sem prejuízo, antes com bem vincada a afirmação de uma unidade nacional, intencionalmente prosseguida e consolidada pelo esforço de muitas gerações. Nestas circunstâncias, Portugal não pode, com ligeireza corrente, professar princípios que seriam agentes de dissociação e de quebra da sua integridade, no fundo, a negação de si próprio, sem vantagens visíveis, mais para terceiros, porque há sempre, neste mundo ovário, quem esteja disposto a colher os frutos das tolas filosofias alheias. Esta prudente reserva não quer, no entanto, dizer que não haja no aludido princípio uma parte de justiça e de razão. De facto, quando um povo, pela sua base territorial e desenvolvimento demográfico, pelos laços e produtos do sangue, por essa misteriosa criação de uma alma coletiva, representa a profunda diferenciação, se não a antinomia de interesses, e atinge, pela existência de um largo escolo responsável, o que se pode chamar a maturidade política, a autodeterminação traduz-se pela constituição reconhecida de um novo Estado independente. Não negamos, pois, o facto nem o princípio, e quem aceitou, depois de três séculos de íntima história comum, a separação amigável e passou a rever-se na independência do Brasil, pode bem discutir problemas desta ordem. Obrigado. Obrigado.